É conveniente ter um grupo que é o coitado, não estou dizendo que no destino por si só é coitado, mas é tratado como um, é infantilizado, isso é ruim para a galera que é infantilizada, porque daí o que acontece, cria uma cisão entre a pessoa que é infantilizada, as que não são, as que são punidas por isso daí, ao mesmo tempo, e cria um grupo que é livre para atacar, que a lei não vale para aqueles. Ah, chamar, por exemplo, tu pegar e falar, o cara é de Santa Catarina e, sei lá, ele deve ser racista, só porque é de Santa Catarina, daí tu já está acusando o cara de ser um criminoso ou coisa do gênero, falar que o cara é xenófobo, isso e aquilo, tu já está todo o perfil do cara, e tu tentar usar isso como um argumento, não estou nem falando de fazer uma sátira disso, mas o pessoal pegar e sentar o pau em cima mesmo, ah, isso aí pode, tá, isso aí pode, para quê? Para causar briga, a gente vê isso daí facilmente. Ah, o pessoal fica falando, ah, 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 porque o grande, o Nordeste, ele é sustentado pelo Brasil, não, não é sustentado, o Nordeste é infantilizado pelo Brasil, pelo governo federal, quando eu digo Brasil é governo federal, por quê? Porque o pessoal sai fazendo todo tipo de projeto de coisa que sai de nenhum lugar para lugar nenhum, faz todo aquele desviozinho delicioso, dinheiro público, faz todo esse negócio e no final o Nordeste está lá com o seu estado recebendo um monte de grana, seus políticos pegando e desviando uma grana do caralho, e o Nordeste está lá ainda esperando, sei lá, ter água na torneira, não sei que não é todo mundo, mas a princípio é obra para colocar água na torneira e o cara está lá há 16 anos esperando que vai ter água na torneira, né, que daí não, o cara tem que ficar pagando caminhão-pipa, tem todo esse negócio, né, ah, não, mas foi, era o governo que dá o caminhão-pipa lá para o cara poder abastecer os negócios dele, é, e de onde que vem o dinheiro do governo, né, para fazer isso? Lembre-se, o dinheiro não tem nada, né?